A partida aconteceu na noite da terça-feira na Arena em Paranaguá. O Pato saiu atrás do marcador, mas gol a gol buscou o resultado e superou a equipe argentina. Os gols do Pato foram marcados por Dedezinho, Leozinho, Gustavinho, Douglas e Lucas Constante. Final de jogo, Pato 7, Boca Juniors 4. O pivô Dedezinho marcou três gols na estreia do time na Copa Mundo do Futsal Sub-21, fase mundial. E recebeu o prêmio Destaque da Partida. A gente entrou desligado um pouco nos primeiros cinco minutos, saímos atrás do placar, mas botamos a bola no chão. Conseguimos fazer a virada, sair com o placar positivo, estrear com vitória é importante. Amanhã a gente já vai estar bastante relaxado com a segunda partida. Agradecer a minha equipe, ao convite, toda a comissão do Sub-21, do Pato, do adulto. Estou voltando de lesão, faz um mês hoje que eu me machuquei, estou voltando agora de lesão. Então, voltando a marcar novamente, é um privilégio estar aqui na maior competição do mundo. A Copa Mundo do Futsal será assim. As equipes jogam entre si, dentro das chaves, os dois melhores de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados no geral avançam para os playoffs, quartas de final, seguindo para semifinal e final. O Pato entra em quadra novamente nesta quarta-feira, às 20h, contra o Rio Branco de Paranaguá. E na quinta-feira, às 18h, contra o Barcelona. E aí Vamos lá.